Mais uns 15 anos do Nevermind! Mais uns 15 anos do Nevermind! Mais uns 15 anos do Nevermind! Vocês estão vendo a gente ensaiando a música, beleza? Quem quer me ajudar aí? Comece a segunda estrada! Quem quer me ajudar? 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 Comece a segunda estrada! É isso aí, obrigada a todo mundo que votou na gente aqui É isso aí, valeu